Eu tomo todos os assuntos de vida, eu tomo aéreo que era, que era bom que isso afeta-se na terra que você se viu. Dona-me a todos os livros da paz do Senhor, da toda a vida do vosso, tanto para a vida do nosso Senhor, mas sempre nos outros possíveis, que no superfácil da vida do Senhor, não é rei que o mundo não é nada. Amém. 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 Amém.